Meu nome é Fábio Porta, vocês me conhecem, sou casado com a brasileira, vivo aqui há mais de 20 anos, duas filhas brasileiras e um trabalho junto à comunidade italiana. Estou trabalhando na Câmara dos Deputados para levar para frente os projetos do ítalo-brasileiro, dos italianos da América do Sul e do exterior. Vocês me conhecem, as minhas propostas são os meus resultados, o trabalho que eu fiz e que hoje seus consulados, por exemplo, estão recebendo mais de 20 milhões de reais para melhorar o atendimento, acabar com a fila da cidadania, este é um resultado, os resultados que podemos continuar a melhorar, também na área do intercâmbio comercial, na área da promoção da língua e cultura e nas todas as exigências da comunidade italiana no Brasil. Fatos e não palavras, esta é a política que nós queremos. Vota Fabio Porta, senador.